Olá, sou a professora Carolina Carvalhal, professora de Direito Penal, e hoje nós vamos dar uma dica aqui de Direito Penal sobre o livramento condicional e o crime de associação para o tráfico, crime este que está previsto no artigo 35 da Lei de Drogas. Qual o requisito temporal mínimo necessário para que os apenados pelo crime de associação para o tráfico se beneficiem deste livramento condicional? De acordo com o artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas, o requisito temporal é de dois terços. É necessário que haja o cumprimento mínimo de dois terços para que os apenados pelo crime previsto no artigo 35 seja beneficiado pelo livramento condicional. Mas a pergunta é, o crime da associação para o tráfico é um crime hediondo? É um crime equiparado hediondo? Nenhuma coisa nem outra. A quantidade prevista de dois terços é apenas porque o legislador quis, é apenas porque há um lapso temporal previsto em lei. Somente lembrando que o livramento condicional eu tenho como requisito temporal de um terço ou metade para aqueles que não praticaram crimes hediondo ou dois terços para aqueles que praticaram crimes hediondos. Mas lembrem, o artigo 44, parágrafo único, ele foi expresso ao falar sobre o crime de associação para o tráfico e este não é crime hediondo nem equiparado hediondo. Não obstante ter o mesmo quântum de pena para ser cumprido para o benefício do livramento condicional, ele não pode ser considerado crime hediondo, pois não estar previsto no rol da lei 8.072 de 1990. Até lá com outras dicas.